Desenhando inseguranças e a pedido de vocês eu vou desenhar o albinismo Que eu acho simplesmente muito lindo e muito particular E vim provar pra vocês que isso não é um defeito e sem arte Eu quis inovar e usar a folha preta pra dar um destaque na pele Mas assim, top e piores decisões da minha vida Primeiro que eu não consegui fazer o rascunho direito Porque era direto no papel Até que o rascunho ficou bonito e isso que foi o perigo O rascunho nunca pode ficar bonito Enfim, eu fiz direto ali no lápis de cor E fui inventando ali as coisas Só que aí deu muito ruim Eu saí totalmente da minha zona de conforto E aí, enfim, eu tava até pensando em desistir no meio do processo Aí eu inventei umas coisas ali doidas E no final ficou assim De longe, se você vê bem de longe, fica bom Mas eu espero que vocês tenham gostado